Ei, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Gente, gente! Vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Uma rosa! Ai, ela tá acordando! Isso me lembra uma coisa linda, linda que a gente viveu! A gente queria um jardim de brilhos pro mundo de vilica! E a gente queria colher as estrelas pra fazer o nosso jardim! E a gente tentou de um tudo, viu? Até ir lá pro alto a gente tentou! E daí, quando a gente menos esperava... E não é que assim, meio distraídas, a gente conseguiu o nosso jardim de estrelas! Um jardim de vagalumes! A noite mais linda do mundo de vilica! Ai! Tchau, tchau!